Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. O ACP e a Lime ensinaram como conduzir trotinetes numa formação prática sobre regras e segurança. Conduzir uma trotineta não exige carta de condução, basta ter mais de 18 anos e cumprir as regras de trânsito. Mas não só, é preciso também saber como acelerar, travar ou saltar em andamento. Muito importante é o uso do capacete, medida primária de segurança nestes veículos. O Código da Estrada proíbe uma velocidade superior a 25 km hora e a circulação no passeio, bem como o uso de telemóvel ou auriculares, conduzir sob o impacto de álcool e drogas, também é proibido. E se tem carta de condução, as consequências das infrações têm implicações nos pontos da carta. Por exemplo, conduzir uma trotineta com 1,2 gramas por litro de álcool no sangue é um crime rodoviário que retira 6 pontos à carta. Estas e outras informações foram dadas no First Ride Academy, formação do ACP e da Lime, e que tem por objetivo promover as boas práticas na condução das trotinetes. As trotinetes são uma realidade, é uma realidade que entrou em Portugal há pouco tempo, mas que efetivamente as pessoas não só não sabem andar nas trotinetes, como as trotinetes não estão reguladas como deviam de estar. E portanto o que o ACP pretende, efetivamente, é que as pessoas que saibam andar nas trotinetes e que utilizem os capacetes, e que ao menos, já que andam de trotinete, que andem em segurança. Várias situações de condução foram experimentadas pelos participantes desta ação, num circuito rodoviário montado num parque da Câmara de Lisboa, parceira desta iniciativa. Isto é tudo um processo de adaptação, de sensibilização e de educação do utilizador, e eu acho que estas ações de formação servem precisamente para isso, que é para as pessoas se sentirem mais confortáveis, estarem mais à vontade, conhecerem as regras. Muitas pessoas não sabem que a trotinete deve andar nas ciclovias ou na estrada, e não no passeio, por exemplo. Não sabem que se incorrerem numa infração, isso pode tirar pontos da sua carta de condução. Temos que terem em atenção o código da estrada, não saber tudo, mas terem em atenção para não ferirmos ninguém e especialmente não desferirmos a nós. Não andar nos passeios, o que eu às vezes fazia algumas vezes, foi também tentar deixar de andar. A First Red Academy regressa em abril para mais uma formação. Therrine Neville venceu o Rally de Monte Carlo. A prova de abertura do Mundial de Rallys ficou marcada pelo despiste de Otanac, pela primeira vez ao volante da Hyundai. Therrine Neville venceu a primeira ronda do Mundial de Rallys em Monte Carlo, liderança consolidada depois de uma excelente prestação nos quatro últimos troços. O piloto da Hyundai acabou a prova com mais de 12 segundos de vantagem para Sebastian Augier, agora na Toyota, seguido de Elphine Evans, que chegou a liderar grande parte da prova. A estreia de Otanac ao volante de Hyundai ficou marcada pelo despiste logo na manhã de sexta-feira. Um aparatoso acidente, de onde saiu pelo próprio pé, tendo sido levado para o hospital apenas por precaução. O WRC segue agora para o Rally da Suécia, marcado para 13 de fevereiro. Neste Autoclube Jornal vamos dar início ao O Meu Clássico É Melhor Que O Teu. Uma rúbrica semanal que começa com um Aston Martin D86 e um Jaguar I. É um carro com 52 anos, de 1968, e é um carro icónico nos anos 60. É um DV6, é um dos ícones dos clássicos. E um dos ícones dos clássicos. Uma das características que tem é o seu desenho. Foi desenhado por um engenheiro aeronáutico, de Jaguar, que o Jaguar contratou, e foi com uma pureza tal de linhas que hoje ainda se mantém intemporal. Tem alguma comotação com o James Bond, apesar do real carro do James Bond ser um DV5. É uma peça muito exclusiva, uma peça que me dá muito de trazer a conduzir, mas que sobretudo me recorda que em 1961, quando ele foi produzido, eu era um jovem e bastante mais sorridente do que hoje, porque tinha toda a minha vida pela frente e sonhava bastante. Mas sonhava eu um dia poder ter um carro deste esportivo. É o ponto final deste Autoclube. O Jornal já sabe quanto consigo para a próxima semana. Até lá.